Campeonato Piauiense Sub-19, jogos do final de semana. Amanhã, sábado, dia 27, no Clube das Classes Produtoras do Piauí, 4 horas da tarde vão jogar Crack e Racing. E logo depois, 6 da tarde, River e Flamengo, no tradicional clássico Rivengo. Ainda pelo Grupo Norte, no domingo, dia 28, 9 da manhã, também no Clube das Classes Produtoras do Piauí, vão jogar Piauí e Tiradentes. Sub-19, Grupo Norte, dia 27, amanhã, em Campo Maior, às 3h45 da tarde, no Estádio Deusdete de Melo, jogarão Comercial e Autos. E no Estádio Verdinho, na cidade de Barnaíba, 3h45 da tarde, irão jogar Ferroviário e Caissara de Campo Maior.